Avisar pro super-herói que nós continua pesadão Essa é a gangue do Coringa, os molequetos do vilão Aqui na Baixa é da Santista, o que falta mais alto é nossa voz Se tu tiver disposição, tu pode vir fechar com nós A picadilha dos vilão, é o que conquista todas elas Nós é os esquina sobrancelha, nós é os merda canel Do branco, do preto, do azul, do vermelho, tô do laranja e do preto com rosa Nós tá pisando o Nasdo Bem, é o bonde do Dozimola Acho que hoje eu vou no estúdio, manda mais uma tatuagem Aqui nós usa Juliette, porque é absurdo é pra restar De rap só tirei de giro, escuta o barulho, se é bonitinha é o cara Aqui nós é tipo coiote, caçando paparaba Toque com nós, diferente Foi vacilou na perna, se brilha de vogalão peda Esse é o estado de São Paulo A gangue do cabelo 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 É do branco, do preto, do azul, do vermelho, do azul, do laranja, do caldo Nossa filma, não dá dúvida, eu vou de vindo Pra sair e hoje eu vou no estúdio Mas é mais uma tatuagem Através dos agilhete O que é visto na parede Que rap só tira de giro Pra ela que escuta o barulho Se é bonitinho é o cara Mas é só isso no mar Aqui nós é tipo coiote Cantando papo alemã Só se conversa diferente Foi vacilou, não é pedaço Se vim advogar, não é pedaço Esse é o estado de São Paulo Na gangue do cabelo Na gangue do cabelo Na gangue do cabelo Só os três Na gangue do cabelo Na gangue do cabelo Na gangue do cabelo